Sejam bem-vindos no intervalo para o café, eu sou o Renato, eu sou o Ricardo e ele é a moto. E hoje a gente está aqui para um vídeo especial de Homem-Aranha, certo? A gente está no hype de Homem-Aranha, a gente já comprou os ingressos, vai assistir segunda-feira, segunda-feira mesmo, provavelmente vai ter um vídeo já para vocês, então fique de olho. E por isso a gente resolveu trazer aqui um especial de Homem-Aranha, 3 em 1. Vamos começar com uma música que o Del J da Indie Space pediu para a gente trazer. Exato. E como a gente confia, a gente já trouxe bastante coisa aí, vamos ver. Kamui, o nome do canal, rap do Spider-Man, Homem-Aranha, sem volta para casa, porque eu sou o Spider-Man, multiverso, o nome é grande. A música 2059, vamos ver. Sem delongas, vamos direto aqui para o vídeo, já que vão ser 3 hoje. Bora! 1, 2, 3 e play! Porque eu sou o Spider-Man Porque eu sou o Spider-Man, não, não escolhi isso, mundo que escolheu, balançar na teia, ter que ser só eu, carregar nas costas, peso de uma cidade, tio bem já dizia, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E a minha tia chora, Mary Jean, não sabia agora, Harry perdeu o seu pai lá fora, sangue nas minhas, molde e outrora. Pai foi, comprou cigarro e voltou, né? Não sei qual é o mais difícil, podia ter desistido, mas esse é o meu destino. Porque eu sou o Spider-Man Essas pessoas que eu vou ajudar, minha vizinhança eu vou salvar, pode contar, porque eu sou o Spider-Man Amigo da vizinhança, não sou mais criança, responsabilidades não me deixam falhar Esse aqui já veio com a linguagem mais trap, né? Risos Eu gosto dessa frase aí. Eu gostei também. A parte é boa. De amanhã de novo, o sacrifício pelo bem de todos. A culpa vai ser minha se todo mundo aqui morrer. Escombros caindo um atrás do outro. Tenho que ter forças pra levantar de novo. Pelo de o bem, para honrar. Fazer o bem, e todos da morte salvar. E eu vou mostrar quem eu sou. Por que eu sou o Spider-Man? Essas pessoas eu vou ajudar. A vizinhança manda você afastar. Pode chamar, pode contar. Por que eu sou o Spider-Man? A língua da vizinhança. Não sou mais criança. Aquilo é o Spider-Man. Deixa eu falhar. Legal, porra. Cara, legal. A música curta. A qualidade boa, real. Boa. Cara, a única... Assim, eu acho que o beat podia ser mais gordão atrás, tá ligado? Concordo. Mas eu achei legal, porra. As frases muito bem construídas. A forma que eles cantam enche bastante. É bem interessante. Cada um com uma característica diferente. Exato. Você não vê o autotune rasgando ninguém, tá ligado? Deixando o zaralhê na voz de ninguém. Achei bem top, não é? Achei legal. Também um ponto positivo é... Você vê que as vozes são colocadas pra valer, tá ligado? Porque às vezes a gente pega uma galera... No começo, principalmente. Que canta, mas... Você vê que tá cantando com um pouco de vergonha. Que tá cantando baixo e tal. Eu não sei há quanto tempo eles estão aí no cenário e tal. Mas você vê que o canto já vem com entrega, né? Sim. Isso é legal. É bacana. Bacana. Então, parabéns. O beat tem uma linha de guitarra, mas não me parece ser uma guitarra. Se for, deram uma escaralhada nela. Mas fora isso, show de bolotas, cara. Sim, eu gostei da ideia geral da composição também. Então, é isso. O link tá aí na descrição. Bora pro próximo... Próximo Rap Dona Aranha, Electro, Lagarto, Dende Verde, do TK Raps. TK Raps. Um beijo, TK. Bora. Aí, ó. Bonitão. Aumenta um pouco a fã. Abenção ou realidade. Me perco da virtude. A morte do meu tipo é consequência das minhas atitudes. Eu sigo o adiante e nada mais vai me parar. A história sou cara que nem te afeta o DNA. Com o tempo que se passa, cito as modificações. Poder e se adquirir dos livros das limitações. A polícia me caçando a justiça não prevalece. Eu fiz todo o seu trabalho e é assim que você me agradece. Eu me coloco em perigo e parece ser tudo em vão. Um dia visto como herói, outro dia como vilão. Mas com a morte do meu pai, sua pesquisa permanece. Modifico o DNA com cruzamento de espécies. Negócio mais rasgado no aberto. Com as promessas, as que não podemos cumprir. Eu luto! Sempre em busca da verdade. Com clareis poderes e grandes responsabilidades. Com força! Sempre busco ficar mais forte. Se copo na canta eu vou usar minha alma de suporte. Eu luto! Sempre em busca da verdade. Com clareis poderes e grandes responsabilidades. Se pensar em desistir, na vida nada se ganha. Periga! Oh, meu arame! É mais fácil dizer do que metade cumprir. Meu passado me assombra, sempre a me perseguir. Pra proteger quem ama o tempo, me afastar. Não importa aonde eu vou, vejo ele em todo lugar. O pai de Heure revela a maldição, o Osmó. E dá pra ele a posse de toda a Loscó. De geração em geração, a doença amortal. Hiperplasia, ritroviral. Heure me fez ajuda acerca dos seus defeitos. O meu sangue possui a cura, mas não sabe os seus efeitos. Cego pela vingança, nada sacia a sua sede. Enigma de tortura, desperta o doente bem. Uma força superior é gerada nessa cidade. Electro, corte, não me conduz a eletricidade. Cego do próprio desespero, alimento é a condução. A cidade foi consumida, caindo no apagão. Um mundo sem energia, um mundo sem piedade. Um mundo sem homem-aranha, liberdade da insanidade. Eu preciso desse o ajuda, você pode me saltar. Unido a nossa forças, homem-aranha morrer. Eu acho que ele pega a voz assim mesmo, né? Sim. Não é pra caralho. Esse personagem aí é foda. Meu sangue está perdendo de morte, eu tenho sede. Os ossos não foram rompidos, dá tempo de reverter. Mas o Heure já está morto, eu sou o doente bem. A queda reminente eu tenho o que conseguir. É o resultado da promessa que eu não pude cumprir. A quale está em perigo, eu tenho que a salvar. Se eu ver se eu não vou ter como suporado. Mano, é foda, é foda. Eu quero suportar o fardo de ser o homem-aranha. Eu devo prosseguir, eu devo existir. A minha ausência fez o mal se implantar. Isso não vai ficar assim, esse não pode ser o fim. Eu volto por todos eles porque precisam de mim. Eu volto! Sempre em busca da verdade, com grandes poderes, sem grandes reforçabilidades. Com força! Sempre busco ficar mais forte. Se campo na creta eu vou usar minha alma e me suporto. Eu volto! Sempre em busca da verdade, com grandes poderes, sem grandes reforçabilidades. Sem pensar em desistir, na vida nada se ganha. Peri, peri. Uou, naranha. Mano, aquela cena é foda. Por quê? Eu vou te falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu sou o TK e esse é meu canal. Se você gostou, se inscreva na moral. Deixa o like aí só pra poder fortalecer. Porque o canal do TK não funciona sem você. É isso aí, mano. Cara, por que essa cena é foda? Eu vou falar. A gente tá esperando o clássico do herói. Certo? Certo. Ele vai salvar a Gwen. E aí, ele joga a T e vai aquele clichêzão, né? Do, nossa, vai salvar ou não vai? O clichê do contra o tempo, né? Porque ela tá caindo. Quando a T atinge, você fala, pô... Salvou. Salvou, né? Óbvio. Legal. Respira. E aí, vem aquele... O baque, tá ligado? A nuca da mina no chão ali. Cara, nossa, quebrou a mina no meio foda aí. Em questão da música. Não sei, cara. Eu não curti muito aquelas frases de, teoricamente, strings, né? No fundo, que traz, eu entendo a proposta, traz esse ar da trilha de Homem-Aranha e tal, dessa coisa mais orquestrada. Mas eu acho que a forma como foi colocada ali me deu uma... Uma sensação de... De muito, sabe? A forma que ele canta também, eu acho que é um pouco de... Mais do mesmo. Na questão de, tipo... Eu achei que ele já teria superado essa fase, sabe? Tipo, a entrada num lance, tipo, mais... Próprio. Porque quando você pega, principalmente o começo de vários canais do Happy Nerd, eles trabalham basicamente esse modelo, né? Ele já não trazia, pelo menos as músicas que a gente trouxe, as últimas dele, não tinha essa cara mais, né? Tinha um grito, tinha uma forma de construção diferente, etc. Eu achei muito... Aqui foi meio que de volta uma certa linguagem, né? Exato, parece que... E uma métrica de canto, né? É, exato. Parece um TK de três anos atrás, tá ligado? Quatro anos atrás. Sei lá, de quando que a gente começou atrás do TK. Eu acho que não faz tudo isso não, mas... Mas sei lá. Um ano e meio, vai. Eu não... Não sei, cara. Eu esperava algo ou mais motivacional, como é o Spider-Man, ou muito mais triste, ou muito mais cômico, e ele não trouxe nenhum dos três, né? Ele trouxe uma mescla aí, sei lá. Me diz o que vocês acham, né? Isso aí é questão de gosto, né? Tecnicamente falando, tá perfeito, tá tudo ótimo. Sim, sim. A maior parte dos comentários é real questão de gosto mesmo. E a gente vê também uma estética diferente do ponto de vista da dramatização que rolou ali também, né? Em alguns momentos. Eu não lembro de ver o TK fazendo isso, sinceramente. Dramatização, o que eu digo, é os personagens conversando, né? E a música fazendo essa vez das vozes dele, das falas deles. E eu não lembro de ver isso no TK. Achei uma adição legal. É isso. Bom, agora a gente vai pro nosso querido muçulmano. Homem-Aranha versus muçulmano. Tenho um carinho pro muçulmano. Sim. Porque eu acompanho o tempo dele desde o outro canal que ele tinha com o cabeludo lá, ó. O Metaleiro. O Metaleiro, não. Mas o nome do cara era Mamilos Molenga, sei lá o nome do canal. E... E, cara, é uma cota de um dos, cara, velho. E ele sempre comenta em nossos vídeos aí. Então, abraço. Então, bora. Então, bora pro vídeo. Um, dois, três e play. Hum. Ficou meu mouse ali. Ainda ficou o mouse. Ó a propaganda. Quem é esse? É ele mesmo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas aí a voz você pode pôr, não mano. Não, não. Não, não. Cara, esse tipo de frase... É a frase melódica, tá? O ritmo e tal. Você vê muito usando em batalha de rap assim. Sim. Na aldeia ou no tanque, sei lá. Se você pegar e ouvir a forma que eles montam as frases, geralmente eles montam dessa forma. Acho bem interessante. É uma afetinha lá. Vai. 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 E aí Mas mesmo assim faço fama na Marvel Desde o tempo dos quadrinhos Por mim todos tem amor Todos sabem das minhas dores Me respeitam, faço parte do time dos Vingadores Coitado, tá iludido Vive no mundo imaginário Em tropos Vingadores, sim Como estagiário Ele tenta ficar com a Mary Jane Não conseguiu? Tente novamente É o primeiro herói que eu vi Que já levou três fora Em três dimensões diferentes Porque os meus poderes são minha arma Qual seria seu poder na Marvel? Não fazer a barba Perder é seu karma, sou o primeiro e do segundo Fica rimando aí, enquanto eu salvo o mundo Que salvo o mundo, o quê? Cê não salva nem você É tão incompetente que deixou o Tio Bem morrer A Mary Jane também, parabéns pro Peter Park Pelo menos tu não é a versão do Maranhão que só fala Senhor Stark Não fala do Tio Bem, não fala da minha família O assunto é que é rima, início o Miran e humilha Eu sempre vou estar na tela, porque minha história é bela Não sou igual do Roland, homem e aranha Nutella Não importa, eu também mato essa aranha convencida Pode abrir o portal, já peguei o inseticida Se eu ligar pro Octopus, rapidinho, você vaza, te matei na batalha Tu fica sem voltar pra casa, toma Hum Cara Cara Cara, eu acho legal, eu acho engraçado essas paradas dele de batalhar com personagem Acho maneiro, velho E cara, ele traz esse lance de parecer essa estética de batalha mesmo e etc Eu acho isso legal, ele não esquece dessa parada, né? Sim Com humor, até o beat com muito humor, tudo com muito humor Eu acho legal, velho Eu acho que ele abraça a estética dele E é uma parada simples que entrega aquilo que eles propõem, né? Acho foda, velho Eu não sei Que três dimensões diferentes que ele disse que o Homem-Aranha tomou fora da Mary Jane Tentando, eu tô pensando aqui, não sei em qual Porque no Tom Holland não apareceu a Mary Jane ainda Não Aparece a MJ, que é o Michelle Jones Aí é foda É, cara Errou Errou o Rudy Não, não sei, ele pode estar falando de um... Bom, foros, velho Exato Bom É isso, você gostou do vídeo? Sim Curta, compartilha Eu gostei, cara Você gostou? Eu gostei, foi divertido Foi divertido Serra no Instagram, então é o Café Rodolfo, que é nosso setor fazendo bala do trabalho Um beijo, um abraço aí Falou! 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 Obrigado.